Cotar produtos no mercado livre para participar de pregões ou dispensas é uma boa? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fique comigo e roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Cardoso, consultor de licitações e empresário. Eu vendo com a minha empresa para o governo e vivo esse mercado na prática. Antes de a gente começar a falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Isso me ajuda muito, é indolor, é rapidinho, é só apertar aí no botão de se inscrever e também ative o sininho para que você sempre receba as notificações cada vez que eu subir o vídeo aqui. Vamos lá então, pessoal. Uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no meu dia a dia da consultoria é em relação aos fornecedores. Como que a gente procura, prospecta, como que a gente conversa com o fornecedor, quais os custos envolvidos em uma operação de compra de produto para revenda. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse assunto, vou deixar o card aqui para vocês. Dei uma acessada lá para vocês verem esse vídeo que ele é muito importante. E dentre essas dúvidas, sempre vem a dúvida em relação à cotação em marketplaces, em especial o mercado livre. Será que é correto realizar orçamentos no mercado livre para participar de despesas eletrônicas ou pregões eletrônicos? Essa é a pergunta de milhões, né? Que facilita a vida das pessoas. E a minha resposta é... O mercado livre pode ser um baita de um aliado para você no mundo das licitações. Você tem que saber utilizar o mercado livre ao seu favor. E também entender mais ou menos como que funciona ali a classificação de um bom vendedor na plataforma. Mas vamos por partes. Primeiro eu vou te explicar por que ele pode ser um bom aliado. Mostra aí na tela para vocês. Eu adiantei uma pesquisa de óculos de segurança. É um item muito comum de ser adquirido por parte de órgãos públicos empregantes. E já de cara me apareceu aqui um anúncio de kit de 50 óculos de proteção no mercado livre. Eu entrei nesse anúncio, já estava aqui aberta. E já de cara aparece a imagem dos óculos, né? Que o anunciante postou. E também o título, kit de 50 óculos de proteção. Se você correr aqui o anúncio, você vai ver as descrições abaixo. E já vai poder se deparar com a marca do óculos. Este aqui é o fabricante. Então você pode entrar em contato com esse fabricante diretamente. Para perguntar e entender como que funciona caso a sua empresa compre com ele. Ele pode te oferecer um orçamento. De repente o pedido mínimo está dentro de suas possibilidades. E também a licitação pode haver uma demanda grande. Se for uma entrega única, por exemplo. Você pode sim tentar casar a compra com o fornecedor com a entrega no órgão público. Então essa é uma forma de você poder utilizar o mercado livre como um aliado. E não só o mercado livre, né? Outras fontes também de pesquisa na internet, outros marketplaces. Eles são úteis para que vocês entendam qual que é o mercado daquele produto que está sendo licitado. Quais são os fabricantes, as marcas, os modelos. Enfim, você pode utilizar de fato eles como uma ferramenta importante. E utilizar o preço de custo que está lá dentro do mercado livre? É uma boa? Eu vou fazer corretamente se eu me basear naquele custo para participar de licitação? Depende do anunciante. E por que depende do anunciante? Eu não sei se vocês sabem. Vários fabricantes anunciam ali no mercado livre também. Pequenos fabricantes que principalmente não possuem uma estrutura consolidada de e-commerce. E o que eles fazem? Eles utilizam a baita vitrine que o mercado livre oferece. Vitrine essa. É oferecida em troca da comissão, obviamente. Tem também a estrutura bancária, a estrutura de transações financeiras que o mercado livre tem através do mercado pago. Que dá segurança a todos os envolvidos na operação. Fora a baita estrutura logística que o mercado livre tem. Essa estrutura permite que para muitos compradores seja mais rápido e mais barato pedir o produto ali dentro do mercado livre. Por isso que tem vários pequenos fabricantes que optam por anunciar os produtos dele dentro do mercado livre. Outra figura comum ali dentro da plataforma são os importadores. Trazem os produtos de fora e vendem aqui. Então fique atento que essa figura também pode ser um aliado. Mas avalie bem o produto que ele está colocando lá. Se, por exemplo, o edital pedir certificações e o produto dele não oferecer essas certificações, mas não está dentro daquilo que o órgão público necessita. Então sempre abra o olho e fique esperto. E seja muito atento com características de produto. Mas vamos supor que você achou um produto ali dentro do mercado livre. De repente um fabricante ou um importador está anunciando. Ou que aquela compra que você vai concorrer, de repente aí você está no começo aí da sua empresa, vai participar de uma dispensa de um produto. Não tem como você comprar no comprador, porque o comprador ele pede pedido mínimo, né? Aquele pedido de, vamos lá, mínimo de mil reais. Vamos supor que você esteja nessa situação e você tem que recorrer àquele orçamento do mercado livre. Então vamos agora olhar dentro da plataforma o que você tem que levar em conta quando você vai fazer um orçamento ali no mercado livre. Vamos aí para a tela. Eu voltei para o mesmo anúncio que a gente estava do óculos de proteção, porque ele já tem tudo o que a gente precisa para pesquisar a respeito do vendedor. Então você vai aqui em informações sobre o vendedor. Ele possui a certificação máxima dentro do mercado livre, que é o mercado líder plátino. Essas certificações são separadas em, primeiro, mercado líder, depois mercado líder gold, e agora mercado livre plátino, que é a certificação máxima que é o caso desse vendedor. Então ele é um bom vendedor. Você vê aqui, por exemplo, mais de 10 mil vendas nos últimos 60 dias. Ele vende muito. Isso te dá uma segurança. E também tem aqui a reputação dele. Presta um bom atendimento, entrega os produtos dentro do prazo. Eu sou um vendedor do mercado livre. Eu, Thiago, eu vendo produto lá dentro. E o mercado livre é muito criterioso quanto à entrega. Então se você demorar mais de dois dias, mais de um dia, aliás, para você entregar o material, você perde reputação. Então esse vendedor aqui, ele é um bom vendedor, porque ele entrega rapidamente e ele está com uma boa reputação. Outro detalhe que você tem que ficar atento também é o estoque. Tem aqui 58 kits disponíveis. Prestem atenção. A unidade desse anúncio são 50 óculos de proteção. É um kit com 50 óculos. Então são 58 kits que tem a disposição aqui dentro deste anúncio. Outro detalhe importante é o preenchimento de características do produto. Tem aqui as características principais, marca e modelo. Você pode ver que o modelo é bem preenchido. Outras características, descrição mais detalhada do produto. Tem o número do CA, então isso é positivo. E abaixo também tem as perguntas e respostas. Você pode ver aqui que o cliente está realizando uma pergunta e o vendedor está respondendo. E isso é muito positivo. Portanto, essas são as informações básicas que você tem que buscar dentro de um anúncio, ok? Voltando aqui para mim, eu gostaria de deixar alguns conselhos finais para vocês. Nunca é uma garantia que o anunciante vai renovar o estoque dele. Então vamos supor, se você participa de um pregão e de repente o empenho referente àquele pregão chegue meses depois para vocês, pode ser que você vá naquele anúncio que você cotou e ele estiver com o produto esgotado. Isso pode acontecer, tá pessoal? Então eu recomendo mais um orçamento dentro do mercado livre, por exemplo, ou de outros marketplaces para dispensas, porque dispensas são aquisições mais imediatas, né? São aquisições que muitas delas são emergenciais. Então o pedido, normalmente, é mais rápido. Por fim, faça uma pesquisa de preço em pelo menos três ou quatro anúncios para você ter uma ideia qual é a média do preço daquele produto dentro do mercado. E por que eu falo isso? Porque de repente, você vai pesquisar aquele produto no Google, por exemplo, e vê ali vários anúncios com uma faixa de preço média, uma faixa de preço ali que está mais ou menos a mesma coisa. E de repente você encontra um anúncio com preço muito abaixo. Então você tem que ficar muito atento a esse anúncio. E de repente, se você utilizar aquele anúncio como base para participar de um processo de licitação, você pode estar cometendo um engano. Porque de repente o anunciante colocou um preço muito baixo daquele produto para de repente acabar com o estoque, se ele tem uma unidade só no estoque, ou às vezes ele pode estar iniciando no mercado livre, coloca o preço de custo do produto para que ele ganhe reputação dentro da plataforma, isso é comum de acontecer também. Então sempre fique atento e faça uma pesquisa de preço médio daquele produto dentro da plataforma para que você saiba mais ou menos quanto que ele vale no mercado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, aperte o botãozinho ali de inscrição, dê essa ajuda aqui para o seu produtor de conteúdo. E se você gostou do vídeo, pode deixar o seu curtir. Se você quiser fazer um comentário, perguntar alguma coisa, só comentar que eu vou ler e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Valeu! Tchau!